Fala galera, beleza? Tudo bom? Estava aqui editando mais vídeos pra vocês, produzindo ainda mais conteúdo pra gente colocar no canal, pra levar mais informação pra vocês e eu acabei vendo aqui algumas notícias bem legais que eu quero passar rapidamente pra vocês. A primeira delas é exatamente o lançamento do novo SUV da Toyota que está prestes a ser lançado. Esse SUV da Toyota, ele vai utilizar a mesma base, digamos, a mesma plataforma ali que utiliza no Yaris 2020, que é a plataforma chamada GAB. E esse SUV ainda não tem nome definido, mas o que a Toyota está divulgando é que pode ser até mesmo o novo Yaris Cross. Então ele vai ser utilizado uma base um pouco mais alta, um veículo mais robusto, assim como já foi apresentado alguns teasers em algum salão do automóvel. Então esse novo SUV da Toyota aí, realmente vai ser uma grande novidade que vai ser um veículo que pode elevar o número de vendas aí da Toyota. Por quê? Porque a Toyota não tem ainda nenhum SUV compacto dessa categoria. Então ela pode entrar com um novo veículo pra realmente aí bater junto com o HR-V. Uma outra novidade é exatamente mais fotos divulgadas aqui pelo Ford Bronco Sport. Então esse novo veículo da Ford, que vai ser, digamos, um concorrente direto ali do Compass, agora já tem mais fotos divulgadas desse modelo que pode estar chegando aqui no Brasil em 2021. É claro que por causa desses problemas da pandemia que está acontecendo aqui no país e no mundo inteiro, ela pode atrasar um pouquinho. Mas o bem legal é que um carro é muito robusto, vai vir com motor com duas opções, motores 1.5 e também 2.0, todos com turbo e também um câmbio automático de 8 marchas. Agora uma outra notícia bem legal que eu queria mostrar pra vocês aqui também, é uma nova projeção que a gente tem aí para o Fiat Argo e Mobi. É, ou veículos que vão utilizar, então, digamos, as mesmas características da estrada. Essa nova estrada que foi lançada aí recentemente, né? Que vai estar disponível pra venda em breve. Então já estão fazendo novas projeções de como seriam esses veículos e aí a gente já começa a ter uma noção até mesmo dessa nova característica da Fiat, com a nossa nova grade frontal e também esse novo logotipo. Uma outra novidade bem legal é o novo Gol. O novo Gol que apresenta já também uma nova frente, digamos, a nova característica da Volkswagen, que esse Gol aí pode estar chegando em 2021, né? Novamente, esse lançamento poderia até mesmo ocorrer dentro desse ano, mas por causa dessa pandemia pode acabar, então, sendo, digamos, sadiado um pouco e ser levado aí pra 2021. Beleza, pessoal? Então, rapidamente, algumas notícias pra vocês aí sobre esse mercado automotivo pra que vocês possam aí se inteirar e saber mais novidades. É claro, sempre que tiver novidade, eu quero mandar um vídeo rapidinho aqui pra vocês pra você continuar sabendo mais sobre o mercado automotivo. É claro, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um abraço e até mais!